Olá, internautas! Seja bem-vindo a mais um programa Jovem da Hora. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre música. Eu sou o Larson Pessotti e esse é o programa Jovem da Hora. Nós estamos aqui com o Pedro Mendes. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, Larson, de estar aqui com vocês, fazer parte desse programa maravilhoso. Vamos falar muito de música, né? Isso aí. Pedro, conta pra gente como que a música entrou na sua vida, cara. A música começou por influência do meu pai. Meu pai sempre gostou de tocar, de cantar, né? Ele já chegou até em alguns programas nacionais, como o Gugu, na época, e outros programas de TV. E aquilo ali, desde pequeno, fui vendo tudo aquilo ali, aquilo fui me admirando. E até hoje faz parte da minha história. Quando que você decidiu ser um profissional da área? Ser um cantor mesmo, se apresentar, dar show? Cara, eu desde pequeno, assim, eu sempre gostei, né? De, como eu te falei, via muito meu pai e ganhei um violão muito novo. Aí depois de violão, comecei a tocar contra baixo, guitarra, comecei a brincar com os instrumentos, assim, aprender, né? Na verdade, a palavra é essa. E fui gostando. Aí brincava um pouquinho de... Sempre gostei de futucar muito essa questão de música. Era teclado, brincava um pouco, era percussão. Eu sempre estava no meio da turma que gostava de música. Então, isso aí não tem jeito. Isso aí acaba fazendo parte da nossa formação. E eu sempre via as apresentações, assim, ficava admirado com os artistas, com... Como aquilo ali acontecia em cima do palco. Sempre, sempre desde pequeno, eu tive essa curiosidade. E essa curiosidade virou sonho e aqui estamos. E assim, imagino que você, né? E o pessoal da música, de modo geral, do entretenimento, passou por um período muito complicado agora, né? A pandemia que fechou tudo. Como que foi, assim, pra vocês, aquilo que era um sonho, né? Se apresentar e tudo. Como que foi passar por esse período sem poder se apresentar? Sem estar em contato com o público? Olha, foi uma fase extremamente difícil, né? Uma coisa muito inesperada. Aconteceu com o mundo todo. E a gente estava com agenda farta, né? Com trabalho expandindo todo o estado, fazendo show fora. Era ir aqui no Espírito Santo. E a gente ficou sem chão. A gente teve que se reinventar. Teve que buscar outros meios. Gravamos lives, CD. E começamos a trabalhar. Não jogamos a toalha de maneira nenhuma. A gente sabia que Deus é por nós. E esse momento mais difícil iria passar. E hoje estamos aí firmes e fortes. E assim, o momento passou, já está liberado, nos shows e tudo. E como que é ter contato com o público de novo? Ah, é uma coisa que é emocionante. Você falou aqui até arrepiei. É uma coisa que é inexplicável. Quando a gente está em cima do palco, quando a gente encontra as pessoas, os amigos, as pessoas prestigiando. Eu costumo falar que o público do Farra não é feito de fãs. E sim de amigos, de parceiros, de pessoas que vestem a nossa camisa. Então, assim, a gente é muito grato por isso. A gente, quando encontra essas pessoas, assim, depois de tanto tempo sem fazer shows, a gente sente uma magia muito grande. É uma coisa muito maravilhosa que a gente sente no palco. E isso aí é totalmente contagionante. A gente, eu acho que dessa vez não tem nem como parar. Porque eu não sei nem como a gente iria reagir. Porque está sendo muito bom essa retomada. Está sendo uma coisa fenomenal para a gente. E assim, dá um friozinho na barriga de novo? Com certeza. Na verdade, eu acho que o dia que parar esse frio na barriga, a gente... Acho que é melhor parar de cantar. Isso aí é o que movimenta a nossa emoção, de fato. É o que faz a gente correr atrás dos nossos sonhos. Enfim, está muito bacana isso aí. A gente está vivendo um momento muito mágico. Parece que a gente está começando outra vez. E assim, você falou que são amigos, não são fãs. Mas são amigos e pessoas que são parceiros do Farra 2. Conta um pouquinho para a gente da história desse projeto. Como que vocês começaram? As dificuldades que vocês enfrentaram no caminho? E como que está o projeto hoje? Então, o Farra 2 começou com um projeto no final de 2018. Verão de dois. Fizemos três meses. Era um projeto de três meses. Eu estava em São Paulo. Vim fazer esse projeto aqui com o Leonan. E essa agenda foi uma maravilha. Fizemos uma base de 50, 60 shows em três meses. Foi uma correria imensa. E com isso, a agenda começou a estender, 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 estender. Aí, como o verão tinha passado, a gente falou, cara, é hora de virar a chavinha e criar um novo nome. E um nome até mais forte, né? O Farra 2. Então, assim, durante o caminho, assim, todo recomeço é difícil, né? O recomeço é difícil. Para mim, é um recomeço. Eu tinha um projeto de sete anos, né? Parei um ano para projetar esse novo projeto, né? Com o meu parceiro, com o Leonan. E a gente sabia. A gente todo... A cada ano, a gente tinha um planejamento. Primeiro ano, um planejamento. Para o segundo ano, outra meta. Para o terceiro ano, outra meta. Lógico que tivemos uma pandemia no meio disso tudo, né? Que foi a parte difícil. Mas a retomada está sendo mais forte do que a gente imaginou, né? A gente, esse mês de outubro, 19 shows na agenda, né? Em novembro, 21. Em dezembro, mais 20, 20. Estamos finalizando a agenda. Mas a agenda de 2021 já está praticamente fechada. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente já está começando a trabalhar a agenda de 2022. Na verdade, já temos algumas coisas fechadas. É, com tantos shows assim, é só o tempo de sair de um lugar para o outro, né? É, um tempo de sair para o lugar. Às vezes a gente faz aí três shows num sábado ou num dia. Uma correria. Lógico que a gente faz uma logística muito segura, né? Porque tem pessoas ali que a gente cuida mesmo de verdade. É como se fosse uma família ali dentro. Então a gente tem muito cuidado com isso. Mas essa retomada foi maravilhosa. Está sendo muito bom. A gente ama estar aqui em Áries. Em Áries foi o nosso berço. É o nosso berço. É a nossa casa. Mas a gente, graças a Deus, estamos expandindo, graças ao prestígio da nossa cidade, para outras cidades, para fora do estado. Amanhã mesmo tem um show na Bahia, no Prado. E está sendo muito bom. Essa crescente do Farradois está sendo justamente como nós planejamos. Como toda empresa tem que ter um planejamento do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. E vem muita coisa boa aí. E assim, você pode partilhar um pouquinho com a gente aí sobre os próximos planos, sobre os próximos passos do Farradois? Então, com essa retomada, a gente está começando a fazer um caixa de investimentos. Que nesse investimento, a gente vai trabalhar muito a área de internet, pesado, pesadíssimo. Que hoje é a grande mídia mundial. A gente vai trabalhar muito pesado. Aí vem clipes, músicas, CD. É muita coisa que a gente está trabalhando. Está tudo mapeado para a gente tirar do papel. E executar vem muita coisa para a galera. Muita novidade mesmo. Já que é assim, eu queria te pedir para deixar as redes sociais, para as pessoas já te encontraram. Encontrar o Farradois. Arroba Farradois. Arroba Pedro Mendes F2. Arroba Leonante 2. Segue meu parceiro lá também. Isso aí. E assim, Pedro. Vocês passaram por um período difícil nessa pandemia. E vocês tiveram que se reinventar de alguma forma, buscar outras alternativas. Como que foi? Porque o entretenimento sofreu muito com isso, né? Muito. E muitas pessoas precisaram ir atrás de se reinventar mesmo para poder conseguir se manter. Sim. Então, o meu parceiro, o Leonan, ele criou uma loja de celular virtual. E ele trabalha com isso nesse segmento também. E está sendo muito bom para ele. E no meu caso, eu estou trabalhando com o Açaí também, né? Que é da minha família. Está espalhado por mais ou menos 54 países de exportação. E a gente está entrando pesado no Brasil. E no Espírito Santo, a gente vai trabalhar essa marca aí de uma forma bem agressiva, bem forte. Foi bom. Assim, eu gostaria de te agradecer, viu? Por ter partilhado um pouquinho da sua história com a gente. Por ter falado da história do Farra 2. Muito obrigado, Pedro. Antes de terminar, eu gostaria só de te pedir uma mensagem ao público. As pessoas que identificam, às vezes, nas crianças um sonho de se tornar um músico, de se tornar um cantor. Assim como você falou que olhava o seu pai em contato ali com os instrumentos. Você decidiu seguir carreira com isso e seguir seu sonho. O que você tem para dizer para o nosso internal? Então, todo sonho, a gente tem que correr atrás com unhas e dentes. Sonhar é muito bom. Mas correr atrás e executar se torna realidade. Então, assim, nunca desista, seja música, seja futebol, seja na sua profissão. Corra atrás, se dedique. Se você acorda sete horas, acorda cinco, corre atrás dos seus sonhos. Se dedica de corpo e alma. Deus vai abençoar, vai te honrar. E você vai conseguir. Pode correr atrás, que o sucesso é certo. Muita fé em Deus, muito trabalho. E é isso. Isso é isso. Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter partilhado tudo isso com a gente. E essa sua fala é excepcional. Porque você chegou onde você chegou graças a muito esforço, muita dedicação. Exatamente. Isso aí, com certeza, é o que nos move, né? A gente costuma falar que o quê? Você pode ter o talento do mundo, o talento que for, mas se você não correr atrás pelo seu talento, às vezes uma pessoa que não é tão talentosa quanto você, se esforça o tanto que sobressai o talento. Então, eu creio que é assim. E o esforço sobressai, com certeza, na minha opinião, sobressai o talento, mas o talento com esforço é imbatível. É imbatível. Isso aí. Muito obrigado, Larson. Muito obrigado pelo convite de vocês, portal maravilhoso, trabalho lindo que vocês estão fazendo. E é isso. Obrigado de coração. Pode convidar que eu estou de volta aí, Sérgio. Muito obrigado. Mais uma vez, sucesso aí para você, pelo Leona, para o Farra 2. Muito sucesso nesse ano de 2021, no próximo ano de 2022. Valeu. Obrigado, Larson. Meus amigos, este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe este e outros programas no nosso site, endies.com.br e nas nossas redes sociais, arroba endies. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.